A gente ouviu aí, assistiu o governador Mauro Mendes falar que demoraram 26 minutos para acionar o corpo de bombeiros. Por que isso? Na realidade foi uma chamada na madrugada e as informações que a gente tem, até mesmo falado pelo próprio comandante, pelo coronel que deu entrevista, a chamada ao bombeiro foi rápida. A comunicação interna do bombeiro que se demorou. Não é correta então a informação do governador? Não, o governador ele tem as informações que eu acho que passam para ele e pode se demorar 26 minutos para chegar? Pode, mas não foi por falta de chamar o bombeiro, foi por falta de comunicação interna.